Hoje você despede do seu pai espiritual aqui na terra, onde deixou para você um aprendizado de espiritualidade, de pessoa e deixou um legado também para todas as pessoas carmelitanas. Pois é, Vanessa, todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, é um dia triste, né? Ao mesmo tempo, a nossa fé nos diz que pela ressurreição, todos estamos junto de Deus Pai, nosso Senhor. Então isso nos conforta, no sentido de que um dia todos estaremos reunidos. Mas sem sombra de dúvida, todos os anos de convivência com o Padrimário me fez tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que está aprendendo a ser cada dia melhor. E o Padrimário foi isso, né? Uma vida toda dedicada à causa do reino de Deus, seja ela religiosa, seja ela social. E até mesmo nos seus últimos suspiros, na sua doença, na sua enfermidade, ele nos ensinou a paciência, nos ensinou a viver de forma integral e de forma concreta o desejo de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. Juninho, e a passagem do Padre ontem, do Padrimário ontem, dia 5 de setembro, foi uma emoção também muito grande para quem sensibilizou e viu que aquela passagem dele foi magnífica. É costume, né? Dentro da Igreja Católica, quando os padres, bispos, partem para o céu, os sinos dobrarem, tocarem. E foi aí 40 minutos ou mais, não sei, os sinos badalando de forma triste, parece que a tarde entristeceu e a gente sente que a cidade deu uma murchada, né? Deu uma parada, porque as pessoas reconhecem que realmente ele fez uma doação total à causa do reino, né? Preparando as pessoas para uma vida melhor, mais digna. Isso, sem sombra de dúvida, ficou marcado, né? Esse 5 de setembro, setembro, mês aí da primavera, mês do renascimento, Padrimário faz sua Páscoa para a Pátria Celeste. Hoje, você despedindo aí juntamente com os seus amigos, que cuidou do Padrimário com tanto carinho, fica somente o agradecimento por ter passado tantos anos com ele. Sim, hoje a gente está despedindo dele, né? Sabendo que ele foi para a casa do pai, né? Voltou para a casa do pai. E a gente tem só que agradecer, né? Por ter esse privilégio de permanecer tanto tempo junto com o Padrimário, né? Na verdade, a gente não cuidou dele. Ele que estava cuidando da gente, né? A gente estava só ali, mais para conversar, mas na verdade, ele, na sua limitação, ele mesmo estava cuidando da gente, nos ensinando, né? Muito. E hoje fica somente a saudade? É, hoje realmente fica a saudade e as lembranças boas, né? E tudo que ele fez pela população do Carmo, né? Tudo que ele fez pela população e por nós também, né? Então fica só o nosso agradecimento, a nossa gratidão e nos resta a saudade, né? Lembrar dele dos momentos bons que a gente conviveu junto com ele, assim como todos os cuidadores, né? Que só lembranças boas e só nos resta a saudade agora, né? Maria José, qual foi a experiência da senhora aqui na Iparóquia, Nossa Senhora do Carmo, juntamente com o Padre Mário? O Padre Mário foi um padre muito bom demais, foi um pai para nós e fez tudo para nós, foi meu casamento, foi o casamento da minha mãe, eu fiquei muito sentida com a morte dele, eu estou muito abalada com a morte do Padre Mário, que ele foi muito bom para nós. O Seu Guinho, hoje despedindo do Padre Mário, Pio Faria aqui de Carmo do Rio Claro, com certeza deixando um legado também na zona rural. Não, o Padre Mário para mim não foi um padre, foi um pai. Eu acho que para a cidade inteirinha ele foi um pai, né? Porque o padre, você vê, os padres ficam 5, 6 anos, 4,5 e ele ficou uns 48 anos com nós, um padre, né? Então, o Padre Mário eu considerei como meu pai, eu perdi o pai com 5 anos de idade, mas ficou o Padre Mário no lugar do meu pai. Então, para mim foi um grande homem, o Padre Mário. Então, por tanto que eu não estou vindo em velório nenhum por causa dessa pandemia, morreu o parente, morreu o Ronaldão, que ajudava nós demais em festa, não tem jeito de eu vir no velório, mas eu falei, hoje eu vou, porque, né? Se alguém fica gratidão? A gratidão é demais da conta, né? Porque não tem nem jeito de falar, né? Mas graças a Deus, cumpriu a missão dele, né? Aqui na terra. Agora está lá em cima com Deus, né? Felipe, Carmo do Rio Claro perdeu uma das personalidades que deixou um grande legado aqui para o município. Padre Mário Pio de Faria, que todo mundo conhece, Mons. Mário, deixa um legado enorme. De evangelização, de amor, de fé, de esperança, de colocar a nossa comunidade pelos caminhos da vereda, da justiça. E a gente sente enormemente, né? O município de Carmo do Rio Claro sente enormemente essa perda. Que eu, inclusive, falei quando entreguei para os padres a bandeira de Carmo do Rio Claro, representando nessa entrega todo o reconhecimento que o município de Carmo do Rio Claro, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, tem pelo trabalho que ele fez, né? Em todas as áreas. Na área de evangelização, na área social. Eu lembro quando criança, sempre entrava em contato na rádio difusora, pedia uma música, conversava. Lembro até da minha infância esse contato que eu tinha com ele. E por toda a vida, em vários momentos, nós esbarramos nas ações positivas do Padre Mário. A gente teve uma homenagem também, recebeu, quando eu era vereador, a medalha de mérito legislativo, concedida uma vez por ano a um carmelitano de destaque. Ele foi um dos que recebeu, também poderíamos considerar ele como carmelitano do século. Enfim, falar do Padre Mário é falar de uma pessoa honrada, honesta, boa e que deixou um legado exemplar. Que nós possamos lembrar dele com carinho, a saudade realmente fica, mas que o legado dele possa nos inspirar e que a gente possa continuar o trabalho dele no nosso município.